E um casal foi preso tentando subornar policiais da Companhia de Ações Especiais da Polícia Militar em Rio Preto, o CAEP. O bandido ofereceu aí 10 mil reais aos PMs. Melissa Alcântara ao vivo tem as informações pra gente, tá no batalhão do CAEP. E Melvin, fala uma coisa, traz os detalhes dessa história pra gente. Bom dia. Olá, Casa Grande, um bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. Pois é, foi através de uma denúncia anônima que os policiais aqui da CAEP então chegaram até a residência desse casal que fica ali no Jardim Nunes, aqui em São José do Rio Preto. E quando eles chegaram, Casa Grande, eles descobriram que na verdade esse homem era um foragido da penitenciária de Pacaembu e que responde pelo crime de roubo. Eu tô aqui com o Sargento Kifuri. Sargento, quando vocês chegaram lá, qual foi a situação, qual foi o cenário? Bom dia. Bom dia. Ontem estávamos em patrulhamento, recebemos a informação que pelo Jardim Nunes havia um rapaz foragido. Acreditamos nessa informação, fomos averiguar, chegando na residência, fomos recebidos por uma mulher. Essa mulher nos informou que ali morava seu irmão e a sua cunhada, porém não se encontravam na residência. Pedimos autorização, entramos na residência para averiguar. Durante a nossa entrada lá na residência, chegaram esse casal, chegou esse casal. Foi abordado, pedindo a documentação, ela forneceu a documentação verdadeira e ele forneceu a documentação de um rapaz de nome Michel, que a foto não condizia com a imagem dele, o que nos chamou a atenção. Procurado, localizamos o documento verdadeiro dele, de nome Luciano. Diante disso, ele foi descoberto e confessou que era foragido pelo crime de roubo. E nesse momento, ele nos ofertou a quantia de 10 mil reais para liberá-lo. Pedido, né, aonde estaria o dinheiro, ele pediu para a sua companheira ali buscar que estava no carro. Ela buscou, no momento que ela entregou o dinheiro, foi dado voz de prisão a ambos pelo crime de corrupção ativa. Foi verificado ali a residência, a bolsa e o carro. Foi localizado ainda uma quantia de dinheiro e notas estrangeiras, dólar, euro, dentre outras aí diversas. Foi dado voz de prisão e conduzido à central de fragante. Tá ok, sergente. Obrigada pela sua participação. Tá aí, Casa Grande, essa situação. E de acordo com as informações da Delegacia de Investigações Gerais, a mulher disse que esse dinheiro era produto de furto. Já o homem disse que o dinheiro era produto de compra e venda de veículos. Agora eles foram encaminhados, então, para estabelecimentos prisionais e todo caso vai ser acompanhado pela polícia. Voltamos com você.